O governo federal apresentou em Propriá, no interior de Sergipe, o projeto da obra do canal do Xingó, que vai levar água para cerca de 3 milhões de pessoas do estado e também da Bahia. A água será captada no reservatório da usina hidrelétrica de Paulo Afonso IV e poderá ser utilizada para abastecimento humano, além da indústria e da agropecuária. O anúncio faz parte da Jornada das Águas. A última etapa está prevista para 5 de novembro, em Alagoas.